Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir o favor de vocês, porque muita gente assiste os vídeos, não deixa um like e não é inscrito. Então, antes de começar o vídeo, vou pedir para você lembre de deixar o like nos vídeos ou dislike se você não gostar, é importante a interação. E também, por favor, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá certo? Além disso, deixe um comentário que ajuda bastante também. Então é isso aí, fiquem com o vídeo. Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu estou trazendo mais 10 jogos poucos conhecidos que você tem que jogar no Nintendo Switch, beleza? Bom, o último eu foquei bastante em RPG, que é o meu gênero favorito. Nesse aí, eu tentei dar uma modificada, trouxe um pouco mais jogos de FPS. FPS, enfim, não são todos FPS, mas tem alguns FPS, enfim, temas mais diversos e etc, tá? Bom, eu vou começar com um dos meus jogos favoritos dessa lista, que é o Metro Redux. Metro Redux, ele é um jogo de tiro, tá? Mas ele é um survival horror estilo de game. Ou seja, você que jogou os primeiros Resident Evil, você com certeza sabe a aflição que é esse estilo de jogo. Porque você tem pouca munição, tem pouca vida, tem que administrar muito bem o dinheiro e etc, pra conseguir as coisas. Então ele é um jogo bem difícil, tem uma história muito legal, porque pra quem não sabe o Metro é uma série de livros e esse é um jogo baseado nessa série de livros. Então, além de ter uma boa história e ser um excelente survival horror, essa aflição dele, etc, é muito legal se você procura um jogo que te dê um desafio, né? Porque o Metro Redux é um jogo mais desafiador. Bom, o próximo jogo da lista é um jogo que nem deveria teoricamente estar aqui, mas toda hora perguntam sobre esse jogo, que é o Mario Rabbids Kingdom Battle. Por que que todo mundo pergunta esse jogo? Porque ele entra direto em promoção. E como ele entra direto em promoção, as pessoas acham que o jogo é ruim. Não, ele entra direto em promoção porque teoricamente o jogo é da Ubisoft, não da Nintendo. E a Ubisoft faz bastante promoção nos jogos deles. Então assim, não é que o jogo entra em promoção porque é ruim, o jogo entra em promoção porque é da Ubisoft, entendeu? E o jogo é excelente. Ele é um RPG, quer dizer, não é nem um RPG, ele é um jogo tático, tá? Ele é um jogo tático, estilo, enfim, eu ia falar Final Fantasy Tactics, mas não é bem Final Fantasy Tactics, porque esse aqui é um jogo tático, mas você usa arma. Mas enfim, tá? Ele é um jogo tático muito bom com os personagens da série Mario e também dos Rabbids. E é um jogo muito legal, muito divertido, muito difícil, quer dizer, não é muito difícil, mas ele é difícil em alguns momentos. Super vale a pena conhecer se você gosta de jogos táticos. Bom, o próximo jogo é um outro jogo que bastante gente conhece, mas bastante gente também não conhece, que é o Super Hot, que é um outro jogo shooter, né? Porque, o que que acontece? Dentro do Super Hot, o mundo se movimenta conforme você se movimenta. O seu objetivo é matar todos os oponentes, vamos dizer assim, antes que eles te matem. Só que como o mundo só movimenta quando você se movimenta, você pode desviar dos tiros e pegar garrafa e jogar e pegar arma dos outros e meter o cacete nos outros, etc. Ele é um jogo bem divertido, bem barato também, é um pouco curto, não tem muitas fases, mas, enfim, se você gosta de jogos desse estilo, assim, rapidinhos, né? Porque são várias fases pequenininhas, você vai curtir Super Hot. Bom, próximo jogo, sabe o... Sabe o Western que você não há, que você nunca teve no Switch? Pois bem, você tem o Western no Switch, que é o Call of Wires Gunslinger. O que que acontece? Aqui você vai meio que passando por histórias que estão sendo contadas sobre vários criminosos da época Western americana. Então, assim, tem Billy the Kid, sabe? Essa galera, assim, famosa dos contos, etc. É um jogo muito legal de shooter também. As histórias ali são muito boas também. Mano, é o seguinte, sabe? Se você gosta de jogo de tiro e pá, e explosão, e sair atirando em todo mundo, você vai curtir Call of Wires. Ele é um jogo barato até, e super recomendo, tá? Além da história ser divertida, o jogo em si é muito bem feito. Bom, próximo jogo da minha lista, outro arcade shooter, que é o Rico. O Rico, ele é um jogo de arcade shooter. O que que é um arcade shooter? Sabe aquele jogo que você ia no Flipper, sabe? Então, Flipperama. Ele é basicamente isso. Você chega numa missão X, e aí você tem que eliminar todo mundo e depois ir embora, sabe? Então, ele é esse arcadezão shooter mesmo. Você tem que disputar ponto com seus amigos, você pode jogar em grupo, que é mais divertido jogar em grupo. Você pode jogar sozinho, concorrer com o tempo das outras pessoas, etc. E ele é um jogo bem legal, né? Tem seus probleminhas, seus probleminhas de lag aqui e ali, mas assim, é nada que vai te incomodar, sabe? Ele é bem divertido, e se você gosta desse shooter de arcade frenético, você vai gostar dele. Bom, minha próxima recomendação é um jogo muito antigo, mas que é bom até hoje. Duke Nukem 3D. Duke Nukem é o jogo da minha infância, eu joguei muito, que é um jogo de shooter também, obviamente, mas ele é 3D, quer dizer, 3D, triaspa, né? Não é muito bem 3D não, mas na época ele era considerado 3D. Mas assim, ele é um jogo de shooter que os alienígenas estão invadindo a Terra e você chega tendo porrada em alienígena. E a parte mais legal e as frases do protagonista principal, como I have balls of steel, que é um clássico da cultura moderna. Você tem que jogar Duke Nukem, se você é jovem, nunca jogou Duke Nukem e você tem preconceito contra esses jogos antigos, tapa na sua cara e vai jogar Duke Nukem. Conheça esse fantástico jogo. Bom, minha próxima recomendação, Okami HD. Esse jogo que saiu originalmente na época do Wii. Okami é um jogo muito difícil de explicar. Porque ele é um jogo de fazer desenhos, vamos colocar assim, mas só que não, que tem uma história muito complexa. Olha, não tem como explicar Okami, você tem que jogar Okami, é isso. Se não se explica Okami, você joga Okami. É um jogo fantástico, maravilhoso, de bonito, de detalhado. Olha, só dê uma chance pra ele. Sei lá, eu não sei se ele tem teste gratuito, mas enfim. Dê uma chance pra ele. Conheça Okami. É um jogo muito bonito de encher os olhos, assim, a beleza da qualidade artística desse jogo, tá? Bom, próximo, a recomendação. Shiny Resonance Refrain. Achou que não ia ter RPG nessa lista? Achou errado! Vai ter um! Shiny Resonance Refrain é um action RPG. Eu poderia colocar o Wii's 8 aqui, até porque eu recentemente fiz a review do Wii's 9, mas todo mundo me xingou porque eu achei o jogo meio bosta. Não me culpe pelo jogo ser uma bosta, culpe a desenvolvedora do jogo que lançou um jogo bosta no Switch. A culpa não é minha, eu só trago as verdades. E o jogo tá mal otimizado pra caralho no Switch, tá? Diferente de Shiny Resonance Refrain, que é um jogo que tá bem otimizado no Nintendo Switch. É um action RPG bem feito, bem divertido. Se você curte esse estilo de jogos, você vai curtir. Além de ser bem barato e vem, tipo, meio que dois jogos em um. Bom, a próxima indicação, um jogo muito difícil. Into the Bridge é outro jogo tático de invasão alienígena, que você tem que matar os ET e tal, com seus tanques de guerra. Mas esse jogo é muito difícil. Só jogue Into the Bridge se você goste muito de jogos táticos. Ele é um jogão, ele é um jogão. A história dele é muito boa, as mecânicas do jogo são muito boas, a dificuldade do jogo é lá em cima. Você tem que pensar muito pra fazer cada ação. É o tipo de jogo que vai fazer você quebrar a cabeça pra você pensar a melhor maneira possível de derrotar os inimigos. É claro que uma vez que você sabe a melhor maneira, você passa com uma certa facilidade. Mas assim, até você chegar nesse ponto, o jogo é bem, bem complexo. Conheça Into the Bridge, vale muito a pena. Dos mesmos criadores do Faster Than Light, que é outro jogo muito bom. Dê uma chance em Into the Bridge se você curte jogos táticos. E a recomendação de número um, a última recomendação, porque não está em ordem nenhuma, eu só fui colocando conforme eu ia lembrando, Samurai Showdown, que chegou na lista de melhores jogos de 2020, se eu não me engano, ou 2019, agora eu não lembro, que é um jogo de luta, de lutas de samurai. É um jogo muito bom, bonito, e é uma franquia famosa fora das Américas, principalmente no Japão, a empresa que faz ele é uma empresa muito grande. Aqui nas Américas é meio desconhecido, mas se você curte jogos de luta, principalmente lutas com samurai, como eu gostava quando eu era mais jovem, não que eu não goste hoje, mas eu gostava mais desse estilo de jogo quando eu era mais jovem, você vai curtir Samurai Showdown, beleza? Bom, galera, vou ficando por aqui. Esses são mais 10 jogos que você tem que jogar do Nintendo Switch, que são poucos conhecidos. O Mario Rabbids aí é muito conhecido, mas galera direto fica perguntando sobre esse jogo, então eu resolvi colocar na lista, tá certo? Bom, amanhã vai sair a minha review de Grey Skies Award of the World's Story, e pra dar spoiler, não compra! O jogo é uma bosta! Mas tudo bem, que amanhã eu vou explicar por que ele é uma bosta. Então hoje eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, a gente se vê em breve. Valeu, falou, abraço, até a próxima e fui!